Música Atenção, 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 atenção Para, para, pique na bunda, se concentre e vem chamando, hein? Chama, 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 chama Ó, 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 fora quem tá tocando Ó, 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 fora quem tá tocando É o DJ do vale que hoje tá esclachando É o DJ do vale que hoje tá esclachando Ó, 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 olha quem tá tocando Ó, 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 olha quem tá tocando É o DJ do vale que hoje tá esclachando É o DJ do vale que hoje tá esclachando Então, pique na bunda, vira cara e vem chamando Então, pique na bunda, vira cara e vem chamando Ó, 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 chama, 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 ó Chama, 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 chama Atenção, 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 atenção Para, para, que na bunda se concentre e veja a mão Oh, 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 olha quem tá tocando É o DJ do Vale que hoje tá esculachando É o DJ do baile que hoje tá esculachando Ó, 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 olha quem tá tocando Ó, 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 olha quem tá tocando É o DJ do baile que hoje tá esculachando É o DJ do baile que hoje tá esculachando Então empina a bunda, vira a cara e vem chamando Então empina a bunda, vira a cara e vem chamando Ó, 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 ó Chama, 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 chama Oh, 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 oh Chama, 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 chama Chama, 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 chama